E o Mercado Pago continua liberando a função crédito no cartão para vários clientes e também a famosa linha de crédito Mercado Crédito. Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês todos os prints e limites desses clientes que foram liberados, tá? Mas antes, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades, tá? Lembrando galera que você não vai pagar nada e ajuda o canal a crescer cada vez mais e ainda fica muito bem informado, tá? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir com os demais participantes a respeito de cartões de crédito, empréstimos e novos bancos que estão abrindo a cada dia no mercado, tá? Então após esse vídeo, corre lá e participe também de forma totalmente gratuita. Fala pessoal, Silvio aqui falando com vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Silvio a Cartões e hoje especificamente irei falar a respeito do Mercado Pago que aprovou mais uns inscritos aqui do nosso canal, né? Após fazer um procedimento aí bem simples e fácil, tá? Mas antes, já deixa aqui seu like e me conta abaixo. Você já tem conta no Mercado Pago? Tem o cartão de crédito disponível? E o Mercado Crédito, você já tem? Deixa aqui nos comentários, tá? E sem enrolação, tá aí na tela pra você o comentário do nosso inscrito que falou o seguinte Me deram R$50,00 no Mercado Crédito. Fiz a portabilidade de salário e aumentou para R$650,00 no Mercado Crédito. E após sete dias que caiu meu primeiro salário desse mês, liberou R$2.300,00 de crédito normal no cartão. E aqui ele deixou uma dica, façam portabilidade. Então meus amigos, resumindo aqui, esse inscrito do nosso canal, após fazer portabilidade de salário aí pro Mercado Pago, demorou mais ou menos aí, caiu o primeiro pagamento, né? E na sequência foi liberado pra ele o cartão de crédito com limite de R$2.300,00, né? Inclusive, ele mandou pra mim os prints, né? E vou compartilhar aí com vocês na tela. Aproveite todos os benefícios do seu cartão de crédito. Você já pode aproveitar todos os benefícios do seu cartão de crédito Mercado Pago. Seu limite R$2.300,00. Com vencimento dia 10 de cada mês. Anuidade grátis pra sempre. Seu cartão está liberado para uso em qualquer loja física, né? Então, esse aí é um print que o nosso amigo mandou pra gente, tá galera? O próximo print, né? Como vocês podem ver aí, mais detalhado. O limite dele em destaque no valor de R$2.300,00, após essa portabilidade de salário, né? Então, inclusive, ele até deixou essa dica aí pra gente, né? A respeito da portabilidade de salário. Que após cair o primeiro pagamento dele na conta, né? Já foi liberado esse limite no cartão de crédito Mercado Pago de R$2.300,00. Que por sinal, foi o limite inicial liberado, bem legal, tá? Inclusive, parabéns aí por esse limite. E mais um print aí de outro inscrito do nosso canal, que fala o seguinte. Consegui com dois meses R$3.200,00 no cartão de crédito, né? Então, com dois meses de conta, né? Dois meses de movimentação. Esse inscrito aqui do nosso canal também conseguiu esse limite de R$3.200,00 no cartão de crédito. Então, pessoal, fiquem ligados aí na sua conta do Mercado Pago. Faça movimentação. E, se possível, também vocês podem estar fazendo o Open Finance, tá? Que está ajudando aí muita gente a conseguir limites no cartão de crédito e também linhas de crédito. Não apenas no Mercado Pago, tá? Mas em outras instituições. Como é o caso da Nubank, né? Algumas pessoas, inclusive eu, minha esposa e outros inscritos aqui também do canal. Após fazerem o compartilhamento de dados ou o Open Finance, conseguiram empréstimo na Nubank de forma muito simples e facilitada. Simplesmente, galera, fazendo o compartilhamento de dados, né? E algo bem interessante também, galera, do Mercado Pago, que eu observei, é que teve alguns clientes que tiveram a taxa de juros reduzida, né? Quem está utilizando aí muita maquininha do Mercado Pago tiveram uma pequena redução na taxa da maquininha. E também na questão do empréstimo, né? Para o seu negócio. Alguns clientes tiveram redução na taxa de juros e também um prolongamento aí no parcelamento do valor, galera. Então, fique ligado aí na sua conta do Mercado Pago, né? Se você tem maquininha, se você tem outros meios de pagamento, tá? Então, fique atento porque pode aparecer alguma novidade pra você por esses dias, tá? E agora, antes de finalizar esse vídeo, quero saber. Você recebeu aumento de limite ou a função crédito no cartão? E a linha de crédito, o Mercado Crédito, você já tem disponível? E a respeito da taxa de juros para estar utilizando a maquininha, você recebeu a redução? Deixe aqui nos comentários, tá? Lembrando que o seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Lembrando que na descrição do vídeo, vou deixar o link do Mercado Pago, né? Para você estar abrindo sua conta, solicitando seu cartão de crédito. E também vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e ficar muito bem informado a respeito de cartões e contas. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho